E aí, get in my way and try to block me, I'ma show aggression Slide on your block like Danny Glover with a lethal weapon I'll fuck your dashi, gave me top, I guess that's my confession Got no aggression Fá, galerinha, beleza? Flip tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bem pessoal, no vídeo de hoje, cara, vai ser um vídeo muito top, velho Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É um especial de 15 mil inscritos Demorei um pouquinho pra trazer esse especial, pessoal Devido a ideia, sabe? Eu não tava com ideia nenhuma Então esse praticamente vai ser especial de todos os especiais Que eu devi a todos vocês, tá? Então, me desculpa desde já por estar sem postar vídeo no canal, tá pessoal? Eu sei que a frequência não está como eu prometi Mas ele vai voltar, o canal vai voltar com a frequência, tá bom? Então já deixa o like nesse vídeo Comenta aí o que vocês acham que vai ser especial E tamo junto É nóis e escuta o vídeo Fala, galerinha, beleza? Victor aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Peraí, meu nome não é Victor Mas meu nome é Cláudio E estou aqui para parabenizar meu colega, meu amigo Victor Lacerda Que com muita persistência, perseverança, foco Conseguiu chegar na sua meta de 15k E agora, só pra frente, rumo aos 16k e daí por diante Então, eu tenho certeza, se você continuar persistindo Continuando com força Você vai conseguir chegar onde você quiser E é só isso que eu tenho pra te dizer Então, valeu e fui! Oi galera, tudo bem? Tudo bom? Hoje eu estou aqui para parabenizar E homenagear o Victor pelos 15 mil inscritos Eu fico muito feliz por essa conquista Eu vou dar um resumão aqui de como eu conheci o Victor De... como... enfim Eu conheci o Victor lá em 2015 A gente estava juntos E a gente... eu não lembro como a gente se conheceu Só sei que a gente jogava muito Minecraft E enfim, eu acho que foi isso que aproximou a gente Porque a gente ficava, tipo, horas jogando Minecraft E a gente construía muitas coisas, enfim Depois, tipo, a gente criou o canal mais ou menos na mesma época Só que o Victor era muito mais empenhado no canal dele Tinha muito mais objetivos, tinha muitas mais metas Tinha um sonho que ele queria levar a sério E eu não sei se era isso que eu tinha para o meu canal Mas eu vi que o Victor não levava a sério E eu ficava muito feliz E sempre apoiei ele Eu acho que ele está aí de prova Eu sempre apoiei Sempre acreditei que ele pudesse crescer na YouTube E é isso, estou vendo Fico muito orgulhosa pelos 15 mil inscritos Que venham mais 20, 30, 40, 50, 100 mil inscritos Porque eu acredito Tu é capaz, rapaz Enfim, é isso A gente teve desavenças aí da vida, né? Todo mundo tem Então a gente, tipo, se afastou um tempo Mas a gente é amigo de boas A gente é amigo de fortnites Eu sei que eu sou muito ruim, mas tudo bem Enfim, é isso Fico muito feliz De coração Espero que vocês gostem dessa homenagem Que eles estão fazendo para o Victor É isso Falando Fala, galera do YouTube Beleza? Venho aqui através desse vídeo Parabenizar o nosso amigo YouTuber aí Victor Lacerda Pelos 15 mil inscritos no canal dele Victor, meus parabéns Conheci você através do jogo Fortnite Você é um cara que sempre jogou comigo Quando ficou sabendo da minha dificuldade Me ajudou muito a melhorar o meu nível de jogo A melhorar a minha jogabilidade Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né? E depois a você Por tudo que você tem feito Por tudo que você tem me ensinado Pelo seu canal Completamente interativo Muito bom o conteúdo dos seus vídeos É um excelente jogador de Fortnite Uma excelente pessoa Aquele seu hambúrguer lá Eu já fiz ele em casa também Foi muito bom Só tenho a agradecer você, cara E o seu canal E pedir para que Esse ano ainda Você consiga alcançar o novo objetivo seu A sua trajetória dos 15k Já foi concluída, certo? Sei que você tem vontade De chegar aos 100 milk Não é fácil Você sabe disso Eu também sei disso também Mas tenho certeza Que pelo seu conteúdo Pela pessoa que você é Você vai chegar lá, cara Você tem os meus sinceros parabéns De coração mesmo Que o seu canal só venha a crescer E que o seu conteúdo venha a melhorar cada dia mais Parabéns, parabéns, parabéns Vitor Lacerda Você é o cara Muito obrigado E espero que esse vídeo faça parte do seu canal Vai com Deus Forte abraço Sucesso, garoto Fala minha galera Beleza? Meu nome é Marcos Gabriel Então Hoje é um dia especial, velho Nosso amigo Vitor Tá completando 15k de inscrito Vitor Parabéns, bicho Tô aqui pra agradecer pela pessoa que você é Pelo cara que você é E te parabenizar pela pessoa que você é também Nunca deixe de ser assim Você vai conquistar 20 mil 30 mil O tanto de inscrito que tiver no mundo Você é criativo Você é um cara inteligente Você é um cara que não desiste, velho Porra Eu lembro que você Cara, eu tenho o sonho de bater 10k Bater 5k E hoje você já tá em 15 Imagine Mano O mundo é seu, velho Então gente Vamos parabenizar o Vitor aí Ele é um cara da hora Um cara Pô, um cara de ouro, velho Eu tenho ele guardado aqui no meu coração Sério Vitor, parabéns Desculpa aí pela falta de tempo na nossa amizade Mas você sabe que você mora aqui Beleza? Valeu, Vitor Tamo junto Parabéns, Vitor Pela convidência dos seus 15k Tudo bem? Quero parabenizar meu colega aí, Vitor Mais uma conquista dele 15 mil inscritos aí Parabéns pro seu Você merece Que venha mais Muito mais Rumo a 16k Pela sardinha 15 mil inscritos, hein? Parabéns, mestre Mestrinha da voz exótica Pois é, conheci o mestre aí Jogando Fortnite Tronauts Squads Então de lá pra cá Faz um mês Por aí E aí O cara aí Ficando famoso Se você não seguir ele agora Não se inscrever no canal dele Não curtir o vídeo dele agora Você não vai saber o que tá perdendo Você não sabe Tenho certeza que você não sabe Fazer um hambúrguer neutro Sem gosto Pois então Siga o canal do mestre aí, meu Você vai ficar Você vai ter entretenimento aí Gratuito 24 horas por dia Porque O cara é fera, hein? Beleza, mano Então, cara Tô aqui pra te dar os parabéns Pelos 15 mil inscritos aí Então Eu sei que esse é o especial, né, cara? Então Cara São muitas coisas pra falar Muitos momentos que a gente passou junto Muitas Muitas partidas Muitas vitórias insanas aí Muitas Muitas risadas Muitas piadas Bem contadas Então, véi Obrigado pelos momentos Que você me proporcionou de alegria Então Às vezes eu tava triste Só de jogar contigo Já Já me fez Se sentir melhor Então Obrigado, cara Por tudo que você Me proporcionou De bom, assim E Só de assistir às vezes Teus vídeos, assim Já Já me deixou Bem Bem motivado Algum vídeo Bem melhor, cara Obrigado, mano Por tudo que você fez por mim Pra proporcionar pra mim Uma diversão E Foco, força e fé, mano Que Você tem futuro, entendeu Chegou a 15 mil De repente amanhã você chegar a 40 50 E vai crescendo, mano Força Que você tem potencial pra isso, mano Estuda pra caramba Um negócio que você sempre faz E Não importa o que os outros acham, cara Você sabe que Estamos juntos Então Que você apesar de mim Você pode me ligar Pode falar a qualquer hora, cara Seja o que for No que eu puder te ajudar Eu vou tentar, mano Então Beleza, cara Obrigado por todos os momentos Desculpa Alguma coisa que Às vezes a gente fala Alguma brincadeira Que às vezes você Né Que a gente faz E você Se 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 Sente Machucado por dentro Te ofende Então Desculpa Sabe que é Só brincadeira Que você é um amigo E é isso, cara Jogamos juntos Desde o começo do jogo Praticamente Três no vizinho Eu, você e o Luiz Lá Não sabia nem atirar direito Então Hoje não Hoje os caras já Já manja do joguinho Já, né, cara Então, mano Obrigado por tudo Beleza Desculpa alguma coisa E Força Mano Beleza Fé também Que você tem futuro, cara Beleza? Tamo junto, Vitão Até mais Bichinho Garoto Moleque Eu tô com a barba Igual de medido, Clé Não liga pra barba, não Parabéns, meu moleque 15k, moleque Essa marca é gigantesca, moleque 15k Todo mundo sabe Que não é pouca gente, moleque Tu alcançou essa marca aí Com muito esforço Com muito amor Pelo seu canal Pelo seus inscritos, moleque Parabéns pelos 15k Todo mundo gosta muito Dos teus vídeos Teus vlogs, moleque Fazendo hamburgue Fazendo as paradas Eu me acabo de rir, moleque Tuas partidas As melhores imitadas Moleque Seus quadros são absurdos, moleque Muito sucesso, mano Que você continue crescendo Que de 15k Vem a 15k 50 mil e 1 milhão, meu irmão Tamo junto, meu parceiro Tu é brabo, moleque Aí Victor E vem os 15k E vem muito mais Então pessoal Bem top para vocês Bem top para vocês E falar um pouquinho De como foi chegar A essa meta Né pessoal De 15 mil inscritos Eu sei que Hoje eu já vou Para quase 16 mil inscritos Tá pessoal Mas Não foi fácil chegar até aqui Sabe por Tipo Vocês estão vendo Que eu não estou Trazendo vídeo Para o canal Muito Porque Não é que eu não Tenho tempo Para gravar Na verdade Estou tendo tempo Mais problemas Em casa Influencia Quando eu venho Gravar para vocês Eu tenho que gravar Tipo Uma coisa Que vocês querem ver Não querem ver A realidade Dos problemas De minha casa E tal Tudo isso Então Também Aos conteúdos Né Que muitas pessoas Vem julgar E tal Seu canal Tem 15 mil inscritos E você não tem Tantos os likes Porque O meu canal É Dividido Em vários tipos De conteúdo Tem minecraft Fortnight Vlogs E Tudo isso Dividido Pessoal Então tem muita gente Que não curte Todos os vídeos Tá É Mas Mudando isso Eu Meu canal Foi dar o boom Né Nesse ano Por causa De um vídeo Que eu gravei Há um ano Atrás Que foi Como baixar Minecraft Pelo YouTube Esse vídeo Já vai Para 500 mil Visualizações E foi O que Trouxe Vários Inscritos Para o meu canal Pessoal Eu quero Agradecer A todo mundo Que ajudou A compartilhar Vários vídeos E que ajudam Ainda Dando like Comentrando Tá Pessoal Isso Se você Você Não sabe Como O que Que vocês Querem Vê Que vocês Querem ver De logo Mano Caramba Então Nós Valeu Falou E Foi Pessoal Pessoal Eu Me 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 Me